E vamos falar de Ferroviária e Santos que se enfrentam nesta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. Espero que não acabe a energia, que não chova tanto, para a gente ter uma definição principalmente da vida do Santos, né? Encaminhar a situação tanto em relação a escapar de vez do rebaixamento, que é possível caso o Santos consiga uma vitória, e também de olho numa classificação à próxima fase do Paulistão, visto que o Santos tem um jogo a menos do que o Santo André, por exemplo, que é o segundo lugar do nosso grupo. Vamos falar sobre essas contas aí, o que é necessário para o Santos. Vamos falar as dúvidas, os desfalques. Temos muitas dúvidas para essa escalação titular que enfrenta a Ferroviária. E também tem um trechinho do Kaique, primeiro volante, zagueiro, falando sobre essa experiência aí com o técnico Fábio Ambustos. Mas antes, eu quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, porque lá você consegue acompanhar todos os jogos do Santos em tempo real, sem pagar nada. O link está na descrição, vou deixar um QR Code para vocês baixarem. E lá também você recebe todas as informações da Champions League, transmissão ao vivo de outros campeonatos estaduais. Então, se você gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no Peixe, e também no Mundo do Futebol, você tem que baixar o aplicativo da OneFootball, o link na descrição, ou através do nosso QR Code. Bom, vamos começar primeiro com a tabela de classificação. Já começo aqui com a Ferroviária, para mostrar que a Ferroviária também não está com a vida definida. Foi derrotado pelo Guarani na última rodada. Está com 10 pontos, inclusive a mesma situação do Santos. E pode também, dependendo do que acontecer na partida do São Bernardo, até mesmo conseguir uma classificação na próxima fase e enfrentar o São Paulo. E aí saímos do Grupo B, vamos para o Grupo D. Santos também em terceiro lugar com 10 pontos, dois jogos a menos contra a Ferroviária e a Água Santa. Água Santa que, inclusive, seria no domingo. A Federação Paulista alterou, será no sábado, às 16 horas, 4 horas da tarde. Ingresso já está à venda, então se você conseguir, vá à Vila Belmiro, apoie o time do Santos, que precisa demais do seu apoio. Bom, e aí o que precisa? Esse grupo do Santos, Grupo D, está bem movimentado. Não tem nada definido. Praticamente só o Bragantino que está com a vida ganha. Por quê? O Santo André não está garantido a próxima fase, porque pode chegar, no máximo, até 15 pontos. Então depende do que vai acontecer no final de semana. O Santos tem dois jogos a menos, pode tanto ser rebaixado como também ir para a próxima fase. E a Ponte Preta, que está numa situação bem mais complicada que o Santos, porque precisa vencer. Só esse resultado praticamente interessa a Ponte Preta, para que não dependa de nenhuma combinação de resultado. Então o Santos precisa vencer a ferroviária, porque aí vencendo, tira qualquer possibilidade de rebaixamento, e aí vai para a última rodada com chances de classificação. Então essa é a situação do Peixe no Paulistão. Bom, antes da gente falar aqui sobre as dúvidas do técnico Fabian Bustos, os desfalques, deixo vocês com o zagueiro, ou o primeiro volante, Kaique, falando sobre essa expectativa da partida contra a ferroviária. Confere aí, e na volta a gente vem com a provável escalação. Confere aí. Ah, com certeza, né, uma final. A gente sabe da importância do jogo de amanhã, que pode também levar a gente à classificação, né, e tirar o rebaixamento. A gente se colocou nessa situação, então a gente tem que ter a responsabilidade de tirar o Santos dessa situação também. Então eu creio que vai ser um final sim, vai ser um jogo muito importante para a gente. Ah, no profissional foi a primeira vez, né, a única vez que eu atuei pela base foi lá para o Sub-11, e uma vez no Sub-13 também. Então era uma posição que não estava tão acostumada, é um pouco diferente de jogar de zagueira, a gente sabe. Mas treinei dois dias ali, tive a confiança do professor, fiz o jogo, creio que no segundo tempo tive que ir para a zaga, mas aí foi por conta da situação do jogo, pela expulsão e tal. Mas vou querer sempre me adaptar mais nessa posição, que também me abre um leque para outras coisas. Então agradeço ao professor pela oportunidade, e saber que eu estou à disposição em todas as pessoas também. Vamos começar com os desfalques. Quem está de fora desse confronto contra a Ferroviária, começando pelo Marcos Guilherme, ele que foi liberado pelo Santos para acompanhar o nascimento da filha. Não teremos também Emiliano Velasquez, que foi expulso no Clássico contra o Palmeiras, cumpre suspensão. E também não teremos o goleiro John, não teremos Madson, o Felipe Jonata, Kevin e Carlos Sanches. Só uma observação, que o Felipe Jonata e o Sanches podem voltar a ser relacionados na partida contra o Água Santa. Eles estão nesse processo de transição, e o Departamento Médico do Santos deixou meio aberto essa possibilidade. Pode ser que eles retornem contra o Água Santa na Vila. E aí vamos às dúvidas. Várias dúvidas em relação a essa provável escalação do Santos. Bagunçou geral, principalmente o que aconteceu no Clássico contra o Palmeiras. Porque, voltando um pouco, contra o Palmeiras houve um teste, Kaique de primeiro volante. Só que esse teste teve que ser pausado com a expulsão do Velasquez. E aí tivemos também, com a entrada do Kaique de primeiro volante, a saída do Camacho do time do Santos. Tivemos também a saída do Marcos Leonardo, para que o Ricardo Goulart jogasse mais avançado, quase fez um gol, a bola bateu na trave. E também tivemos a entrada do Lucas Barbosa, que jogou no lugar do Marcos Guilherme e também do Lucas Braga. E aí, o que acontece? As dúvidas. O que pode acontecer? Kaique voltar a ser zagueiro. E aí, como primeiro volante, existe uma possibilidade do Camacho também retornar ao time. Saída do Ângelo, porque o Ângelo parece que não foi tão bem contra o Palmeiras. E existe uma possibilidade do Lucas Braga ocupar, ser o titular nessa partida, já que o Marcos Guilherme está fora. E também a questão do Ricardo Goulart, mudar o posicionamento. Ricardo Goulart, que estava jogando mais avançado, voltar um pouco, jogar mais como meio campista. E aí, o Marcos Leonardo retornaria ao time do Santos. Então, deixa eu colocar aqui na tela a provável escalação de acordo com o Globosport.com. Então, João Paulo, Auro, Kaique, Bauerman e Lucas Pires. Até aí nenhuma novidade, né? Até era esperado essa questão do Kaique, essa volta do Kaique à zaga. Sandri ou Camacho. Se o Camacho jogar, a tendência é que o Sandri fique no banco. Zanocelo e Ricardo Goulart. Existe também a expectativa do Ricardo Goulart voltar à sua posição, que ele estava jogando, né? Antes de jogar mais avançado. Lucas Barbosa, que vem conquistando o técnico Fabian Bustos, foi bastante elogiado depois do Clássico contra o Palmeiras. Marcos Leonardo pode voltar ao time, tá? E aí, por que está o Camacho aí? Porque também existe a possibilidade de jogar com Camacho, Sandri e Zanocelo. E aí, o Ricardo Goulart jogaria na posição do Marcos Leonardo, né? Jogaria ele como um falso nome. Então, existe essa possibilidade. E Ângelo e Lucas Braga. Ou seja, uma grande dúvida a essa provável escalação. Teremos a confirmação uma hora antes da partida contra a Ferroviária. Mas o que acontece? Que eu quero discutir aqui com vocês. Seria válido voltar com o Camacho? Seria válido voltar com o Marcos Leonardo como o nosso centroavante e o Ricardo Goulart um pouco mais atrás, né? Como você montaria esse time do Santos que precisa vencer? E é aquilo. Também estou curiosa para o posicionamento do time do Santos contra a Ferroviária. Porque contra o Palmeiras, o time do Santos, de uma certa forma, jogou esperando o contra-ataque. Se fechou ali e estava aguardando o contra-ataque. A Ferroviária também vai precisar do resultado. A gente mostrou aí. Não está com a vida ganha. Então, qual será a postura das duas equipes, as duas estratégias, tanto do Elano como também do Fabian Bustos? Torcemos aí para que não chova, para que a energia não caia. E obviamente que a torcida Santista lá de Araraquara e região consiga mandar boas energias para que a gente consiga vencer essa partida contra a Ferroviária. e pelo menos a questão de rebaixamento a gente resolver já nessa partida. E aí no final de semana em busca da classificação para a fase de mata-mata. Mas eu quero saber o seu palpite e também a sua escalação. No meio de tantas dúvidas, qual seria o seu time titular, o time ideal com os jogadores que temos à disposição? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí